Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou fazer a leitura pra você agora do horóscopo do dia para o seu signo, meu ser de luz. Queria mandar um abraço pra todo mundo que está ouvindo nesse momento. Mensagem do dia, agregue valor à vida das pessoas quando for se manifestar nas redes sociais. Nosso propósito final nessa dimensão é ajudar. O intuito de tudo que você fizer é auxiliar o próximo. Lembre-se que antes de ajudar com o seu valor, você não pode esquecer de você. Não adianta ganhar o mundo e perder sua alma. Fale pra você mesmo, eu faço a diferença. Tenha um dia abençoado. Queria mandar um abraço para o Pedro Sano da Rádio Meio Norte. Programa, pediu, tocou das 7h às 11h da manhã, de segunda a sexta. Pedro Sandro, aquele abraço, link na descrição. Queria mandar um abraço pra Edilaine Fátima. Mandar um abraço para o Matias Mendes Jorge Coser. Maria Luísa, Criador Mansur, Barão Pilchas, Letícia Nascimento, José Aparecido, Adriana Coelho. Pra você, meu ser de luz, aquele abraço que Deus possa iluminar a vida de cada um. Quer que eu leia seu nome? Deixe nos comentários qual é o seu signo. Aquário Horóscopo do dia para o signo de Aquário. Signo do beijo na boca, delícia. Seu lado prático e sensato, se destaque e promete dar o tom no dia de hoje. Aquariano, a lua sorrindo parabéns logo cedo. O trabalho conta com a bênção das estrelas para decolar. Com cento e sem tarefas de rotina e redobre os esforços para dar conta das suas obrigações. E pode comemorar. Com a lua trocando likes com o Netuno, quanto mais você ralar, mais vai encher o bolsão. Você adora dinheiro que eu sei. E namorar também. Você pode sim fazer tudo para ganhar dinheiro, mas não vai cair do céu. O trabalho é duro e será preciso ser feito sem procrastinação. Agora vale a pena ter cuidado com informações falsas, fofocas de colegas. Com a briga entre lua e Marte, você corre o risco de tomar um alvo. Se tornar um alvo no serviço de fofocas ou fake news. Outra coisa, lua e Plutão se estranham à noite e avisam que o excesso de trabalho pode sobrecarregar seu corpo e pagar a conta durante a semana. Faça a sua parte. Não se esqueça que a saúde pede atenção. A paquera pode acabar em segundo plano hoje, porque você terá muita coisa para dar conta. Talvez seja a hora de fazer um certo sacrifício e colocar os interesses de quem ama em primeiro lugar. Se você está solteiro ou solteiríssima, sargitário, ares, peixes e libra é sua compatibilidade amorosa. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo. Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra aonde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida na travada, no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam. E o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo. Para o seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E se inscreve no canal no botão vermelho. E aí E aí E aí E aí para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí